Eu concordo com as reduções que foram feitas em sede de Orçamento de Estado sobre as reduções do IRS, sobre todo um conjunto de reposições que se iniciaram, felizmente, a nível nacional. Mas o que me faz alguma confusão, Sr. Deputado, é que o Partido Comunista, na região autónoma da Madeira, já não retenhece que desde 2015 o PSD, que governa a Madeira, já reduziu o IRS, começou. Isso já não aí? O Sr. Deputado não verificou isso no Orçamento de 2016 e de 2017. Não verificou. Então devia ter votado a favor, Sr. Deputado. Devia ter votado a favor. Quanto ainda ao Orçamento de Estado, gostaria de fazer uma referência que eu acho que o Orçamento de Estado, sendo para todos os portugueses, tem que ser também para os madeirenses. E o Orçamento de Estado, para os madeirenses, não serve. E não serve por três razões, três razões entre muitas outras que poderia dizer. Não tem verbas para o novo hospital. Não reduziu a taxa de juros que, escandalosamente, o Estado continua a roubar à região. Não resolveu o problema que já vai quase em 20 milhões dos sob sistemas de saúde. Enquanto não houver uma orientação do Estado que quer resolver os problemas dos portugueses, muito bem, mas também resolve os problemas dos madeirenses. Sr. Deputado, quanto aos incêndios florestais, eu acredito que o PCP esteja devidamente empenhado às vítimas. Agora, quando ainda estamos em fase de candidaturas dos familiares das vítimas, se candidatarem para receberem as devidas indenizações, Sr. Deputado, já passou muito tempo e este assunto já teria estado arrumado há muitos meses. Muito obrigado.